Olá, pessoal! Eu sou o Dr. Claudio Penido, sou médico infectologista do Hospital São Francisco, AP Vida, e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a infecção pelo HIV. Essa semana é a Semana Mundial de Concentralização sobre a Infecção pelo HIV. E é importante que a gente consiga diferenciar algumas formas de apresentação dessa doença. Então, existem os indivíduos que têm infecção pelo HIV, que são aquelas pessoas que entraram em contato com o vírus, mas não adoeceram, não apresentam qualquer alteração clínica relacionada à infecção. E existem os indivíduos que têm a síndrome da imunodeficiência adquirida, que são pessoas que acabaram desenvolvendo sinais e sintomas por causa da infecção, ou mesmo já tiveram aquilo que a gente chama de infecções oportunistas, aquelas infecções que só acometem pacientes que já têm uma perda da imunidade, certo? Então, essas são as duas formas mais importantes, as duas apresentações clínicas mais importantes sobre a doença. No entanto, o que importa mesmo é que as pessoas continuem se prevenindo, fazendo sexo seguro, e na eventualidade de serem infectados, que procurem atendimento médico, uma vez que, na atualidade, existem tratamentos medicamentosos muito eficientes e muito seguros para essa infecção. Tá certo? Um grande abraço a todos!